Ah, 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 ah Cê sabe que tchaca confusa, perde peru incrível, quem mandou piraia Tu dá ideia no meu amigo, só de raiva Vou comer sua amiga no sigilo, pegue sua visão Nunca mais você tire bandido, pegue sua visão Nunca mais você tire bandido, só de raiva Vou comer sua amiga no sigilo, tchaca confusa Perde peru incrível, tchaca confusa Perde peru incrível, quem mandou piraia Tu dá ideia no meu amigo, só de raiva Vou comer sua amiga no sigilo, pegue sua visão Nunca mais você tire bandido, pegue sua visão Vai, 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 vai Sua amiga desce com a chata no bico, ela senta com a chata no bico Só de raiva e o maceto, ela no sigilo Ela fode com a chata no bico